Olá e bem-vindos a mais uma edição do Community Stars. Hoje vamos anunciar mais uma rodada de vencedores e, especialmente, a grande vencedora do Miss Dukas Copp 2017. Começando com o nosso concurso de estratégias J4X, que oferece aos traders a oportunidade perfeita para desafiar os mercados de câmbio, desenvolvendo uma estratégia de trading automatizada lucrativa. Vamos à nossa lista de vencedores que conseguiram se manter no topo da tabela de classificação. O primeiro lugar foi para a X-Taz, da Bulgária, que levou para casa um prêmio de 6 mil dólares. Kurek, da Polônia, ficou em segundo lugar e faturou um prêmio de 3 mil e 500 dólares. E Tom, da Letônia, ficou em terceiro com um prêmio de 2 mil e 500 dólares. Parabéns aos campeões e a todos os outros participantes pelo esforço durante o mês de outubro. A equipe do Kaskop agradece a todos pela participação. Os resultados do concurso de artigos para setembro também já foram anunciados. Igor Koltik, da Ucrânia, foi o grande campeão e levou para casa um incrível prêmio de 1 mil e 800 dólares. Parabéns a todos que participaram da competição. E, finalmente, o momento que todos esperavam. A competição do Miss Dukas Cop 2017 chegou ao fim e as nossas 10 finalistas receberam seus votos pelas últimas semanas. Na semana passada, no evento Forex de Genebra, nós anunciamos a grande vencedora do título Miss Dukas Cop 2017. Na noite do evento, em Genebra, 72 convidados votaram em Galina, que agora vai a Genebra em dezembro receber mais de 250 mil francos suíços em prêmios luxuosos de todos os nossos incríveis patrocinadores. Estamos todos ansiosos para receber Galina em Genebra e mimá-la com todo o luxo que ela merece. Não deixe de conferir a página do Miss Dukas Cop no Instagram para conhecer melhor a nossa Miss e ver suas lindas fotos. Siga a página do concurso no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece na competição. Quem sabe você não ficará inspirada em participar do Miss Dukas Cop 2018, vendo as lindas fotos das nossas meninas. Miss Dukas Cop 2018 Isso é tudo por hoje, mas voltaremos na próxima semana com mais notícias da comunidade Dukas Cop. Até mais!